Eu olhei e vi o sol Deixa de brincadeira que o mundo inteiro precisa achar A chama da fogueira, o amor verdadeiro que Deus quer dar Deixa de lado a fossa, escuta a voz, saiba-se que Jesus quer falar Deixa de amor tremendo, Jesus morrendo, naquela cruz só por te amar Deixa de brincadeira que o mundo inteiro precisa achar A chama da fogueira, o amor verdadeiro que Deus quer dar Eu olhei e vi o sol, muita flor ou homem, no universo a fome me deixei levar Mas e que a vida passe sem saber pra onde, sem sentir o amor de quem morreu de amar Deixa de brincadeira que o mundo inteiro precisa achar A chama da fogueira, o amor verdadeiro que Deus quer dar Deixa de lado a fossa, escuta a voz, saiba-se que Jesus quer falar Deixa de amor tremendo, Jesus morrendo, naquela cruz só por te amar Deixa de brincadeira que o mundo inteiro precisa achar A chama da fogueira, o amor verdadeiro que Deus quer dar Deixa de amor que Deus quer dar Que Deus quer dar Que Deus quer dar Deus quer dar Que Deus quer dar Que Deus quer dar Que Deus quer dar Não pereça, não pereça, mas receba a vida que Ele dá Que pra sempre durar Que pra sempre durar Diga, Jesus, 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 e sim Seja paz e Cristo, o árbitro nos corações A qual Deus quer dar Em união vivamos com gratidão Em um só corpo e comunhão Viva ricamente nos corações mensagem Que Cristo nos falou Acima de tudo esteja o amor E seja Cristo o Senhor Em tudo quanto se for falar ou fazer Se lembrar Que é de Cristo todo poder A Ele Senhor Vamos louvar Com salvos e canções espirituais Com salvos e canções espirituais Com salvos e canções espirituais Seja a paz de Cristo O árbitro nos corações A qual Deus nos chamou Em união vivamos com gratidão Em um só corpo e comunhão Viva ricamente nos corações Em um só corpo e comunhão Em um só corpo e comunhão Em um só corpo e comunhão Com salvos e canções espirituais Somos e canções espíritus As palavras da minha boca E o meditar do coração Sejam sempre a Ti, Senhor Agradáveis em meu viver Que as palavras da minha boca E o meditar do coração Sejam sempre a Ti, Senhor Agradáveis em meu viver Que as palavras da minha boca E o meditar do coração Sejam sempre a Ti, Senhor Agradáveis em meu viver Agradáveis em meu viver Que as palavras da minha boca E o meditar do coração Sejam sempre a Ti, Senhor Agradáveis em meu viver Em meu viver E o meditar do coração 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 A CIDADE NO BRASIL